Olá pessoal da comunidade da X-Mobile Call Price, tudo bem com vocês? Eu, Petra Coquínio e meu amigo Xananeco, e iremos iniciar uma sequência de áudio onde iremos abordar a maioria dos assuntos comentados semanalmente na comunidade da X-Mobile Call Price, é claro. Se você tiver uma crítica a fazer, um desabafo, um chaveco para a Kekel, quem sabe, ou até para a Nix, iremos comentar o mesmo, só que de forma oculta, se você é um pequeno gafanhoto, o qual não tem coragem de se expor, iremos lhe ajudar com isso, é claro, de uma forma mais romântica. Mas, Petra Coquínio e Xananeco, de onde vocês são? Bom, pequenos gafanhoto, nós somos de Sucurova, uma pequena província na Turquia, mas exatamente a gente fica no joinha, um pouco mais à direita, acima, acima de Sucurova, para você procurar no Google Maps, digite cedilha, U-K-U-R-O-V-A, Sucurova. Antes de mais nada, eu, Petra Coquínio e Xananeco somos irmãos gêmeos, porém, eu tenho 200 anos e Xananeco tem 250. Mas, Petra Coquínio, por que? Se vocês são gêmeos, por que você é mais novo? Fora essas, eu tenho um atraso mental de 50 anos, apenas essa é a diferença. Bom, pessoal, é isso, espero que gostem e demos continuidade com essa nossa nova ideia. A forma de trazer a paz, apaziguar a comunidade entre os membros, pois Papai do Céu, Kobe, não está muito satisfeito com as intrigas que estão ocorrendo na comunidade? Isso está deixando muito triste e muito irritado também, pois o Orkut foi criado para isso, por isso ele nos mandou como uma missão de paz à comunidade. Então, estaremos exercendo o nosso trabalho, que é apaziguar a comunidade entre os membros. E então deixar nosso querido Papai do Céu, Kobe, muito feliz e contente com o resultado final. Assim, esperamos. Para isso, precisamos da sua ajuda, Pequeno Gafanhoto. Mas, Petra Coquínio, Xanonego, como podemos ajudar vocês com isso? Muito simples, meu Pequeno Gafanhoto. Basta com que vocês aceitem essa nova ideia para a comunidade. Assim, quem sabe, teremos uma nova diversão na mesma, trazendo mais membros, mais nubes, fazendo os nubes virarem um esperma super inteligente, quem sabe? E até um futuro importador na comunidade. Quem sabe, poderemos começar a importar com containers. Não mais de containers, milhares de containers, pode ser somente para a comunidade. Quem sabe? Então é isso, pessoal. Vou indo nessa. Vou indo para o meu aconchego. Beijos de Petra Coquínio. Em breve, Xanonego irá se apresentar. Quem sabe, até se romantizar. Beijos.